Onde está a nossa ZEA? Deixa eu falar Aqui é a zona de utilizagem, se preparem! A gente deveria começar a vir Inivisos, tento! Algo para casa, algo para aqui Algo para aqui, algo para aqui Algo para aqui, ostil O inimigo está entrando na A.O. 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 A.O. O inimigo está dentro da A.O. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta, cuidado! Uma bomba Nébula 5 foi armada! 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 Alguém vai pegar aquilo. Alguém vai pegar aquilo. Sete. Fiz contacto. Contato visual no alvo. Rageando inimigos. Tive certeza. Armando uma mina. Escreve. Tchau. 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 Inimigo, sem dúvida 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 Inimigo, sem dúvida